A peça O Pequeno Príncipe lotou o Teatro do Cerrado Zumira Canavarros neste fim de semana. O grupo Teatro de Brinquedo realizou três apresentações, sendo uma especial para crianças de escolas públicas de Cuiabá, como mostra a repórter Paula de Burtoli. Fazer fila para entrar no teatro nunca foi tão bom, afinal, a maioria nunca havia assistido antes uma peça. E o que é melhor, o Pequeno Príncipe. É preciso, então, que a gente se conforme em arrancar regularmente os produtos de baltá. E aqui é diferente. Os atores se utilizam de bonecos de pano como instrumentos de comunicação. Os alunos do Ensino Fundamental de Escolas Municipais dos Bairros Pascoal Ramos, Canjica e Ouro Fino, da capital, marcaram presença na peça O Pequeno Príncipe, evento que contou com o apoio cultural da Sao da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A diretora da escola Ulisses Guimarães, do bairro Ouro Fino, Rosemilda Martins da Silva, gostou do convite. A gente não tem tanta essa oportunidade, então a gente tem que aproveitar. Eles estão maravilhados. Muitos querem se até perguntar o que é teatro, né? E a gente tem que ter essa resposta. Então, assim, é uma maravilha. A Sala da Mulher, braço social do Poder Legislativo de Mato Grosso, vai doar os alimentos arrecadados como meio ingresso nas apresentações do dia 4 para entidades carentes. O ator Douglas Peron explica um pouco do mistério que existe até hoje em torno do Pequeno Príncipe, título de um dos livros mais lidos do mundo em todas as épocas. A nossa abordagem para esse texto é uma abordagem diferente, porque a gente traz uma manipulação de bonecos, a gente tenta trazer uma proposta diferente para as crianças, para tentar aproximar mais o texto das crianças e também para os adultos. É um texto que todo mundo gosta, todo mundo conhece, e traz várias lições de vida, que é isso que a gente tenta mostrar para todo mundo nesse espetáculo, que já tem sete anos que a gente está com ele aqui em Cuiabá e algumas outras cidades, e para a gente ter uma satisfação imensa poder apresentar aqui no Teatro da Assembleia. Peron enfatizou a importância de um espaço como o Teatro do Cerrado Zumira Carnavarros, aberto aos profissionais da arte pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ter as portas abertas da casa para a gente é uma gratidão imensa e que a gente sempre vai poder ter a ideia de repercutir toda essa proximidade que a gente foi recebido aqui. A gente quer simplesmente transmitir isso ao público e é muito importante essa participação da Assembleia, trazendo os atores daqui, trazendo grupos de teatro daqui, nós somos aqui de Cuiabá, todos criados e formados aqui, e para a gente é uma experiência incrível. e para a gente é uma experiência incrível.